É sair! Dilma Rousseff volta a denunciar um golpe de Estado no Brasil e acusou o vice-presidente Michel Temer e o líder da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, de serem os chefes assumidos da conspiração para afastar do poder. O Parlamento Brasileiro vota a partir das 14h do próximo domingo o relatório que recomenda a abertura do processo de destituição da Presidente. Se ainda havia alguma dúvida sobre o golpe, a farsa e a traição em curso, não há mais. Se havia alguma dúvida sobre a minha denúncia de que há um golpe de Estado em andamento, não pode haver mais. Ontem ficou claro que existem, sim, dois chefes do golpe que agem em conjunto e de forma premeditada. Enquanto Temer prepara o terreno para substituir Rousseff, como deixante ver a fuga polémica de um suposto discurso de tomada de posse, Cunha anunciou que o voto no Parlamento vai começar pelos deputados do Sul, deixando as regiões favoráveis à Presidente para o fim, com o objetivo declarado de criar uma vaga pró-impeachment durante a votação. Segundo o jornal Folha de São Paulo, os resultados serão conhecidos a partir das 21h de domingo no Brasil, uma hora da manhã de segunda-feira em Lisboa.